Olá, como vai você? Sou carpineiro da roça e eu acabei de capinar aqui na Câmara de Vereadores. Pois bem, pessoal, mais uma vez, jornalista Valcletson de Paula, obrigado por você escolher a gente para ouvir as nossas opiniões. Antes de mais nada, eu quero pedir você que deixa o seu like aqui no youtube.com.br atvdopovo e se quiser conhecer as nossas redes sociais, acesse nosso site atvdopovo.com. Lembrando que lá dentro do nosso site, nós temos reportagens exclusivas para o site, outras vão só para o Instagram, outras vão só para o Facebook, outras só para o Twitter e outras só no YouTube. Então é importante você passar em todas as nossas redes sociais. Por exemplo, esses dias nós fizemos uma matéria passando lá no alto do Pico do Jacroá, na cidade de Maliera, um lugar muito bonito e vale a pena você conferir a nossa reportagem. Mas nós estamos saindo da Câmara de Vereadores para falar sobre o acontecimento. O vereador licenciado Luiz Márcio não foi ouvido hoje. Por que ele não foi ouvido? Por causa, segundo a defesa, duas coisas penderam aí dele não ser ouvido. Primeira delas, que diz que a súmula vinculante 11, segundo a defesa, a súmula vinculante 11 diz que ele não traz nenhum risco à sociedade. Portanto, era necessário que ele não viesse dar o seu depoimento, fazer a sua delação, que é o que nós queremos, que ele declare ali para todos a questão se ele é inocente ou não. Por enquanto, está apenas sendo investigado. E na investigação, nós precisamos de todo desenrolar, de ser arrolado ainda, ajuizar a questão junto do Ministério Público contra a Justiça. O juiz tem que catar para que aconteça a primeira audiência, depois, se perder, recorre. Se ganhar, o Ministério Público recorre. E assim vai. Enquanto não é transitado em julgado, nós não podemos condenar nem ele, nem os demais, apesar de que quatro não aguentaram a pressão e renunciaram, fizeram acordo de renúncia. Como, por exemplo, o vereador Andrade, que ele, ao renunciar, ele então fez um acordo que ele teve que pagar alguns valores para sair, pagar para o Concep Setor 4, pagar para a Prefeitura e pagar para a Justiça, pagar também a diferença de salários e renunciar a qualquer cargo, tanto eletivo quanto nomeado como cargo de confiança em qualquer das esferas, Público Estadual ou Federal, durante os próximos cinco anos. Essa foi a opção que o vereador Andrade, para sair imediatamente da prisão. Então, o Luiz Márcio não optou, os outros quatro que eu disse, junto com o Andrade, optaram. Luiz Márcio não optou por fazer um acordo de renúncia. Tanto é que ele ainda é vereador afastado durante o processo investigatório da operação chamada Operação Dólos, que deflagrou-se, na verdade, com a prisão dele. Mas ela já estava sendo, segundo boatos de fontes não oficiais, que ele já estava sendo investigado, todos os vereadores, desde 2017, quando começou essa nova legislatura. Então, o advogado de defesa disse, muito claro, que uma das coisas é essa, a súmula vinculante 11, que ele não apresenta risco à sociedade. A segunda, o regimento interno desta casa, a Câmara de Vereadores, o regimento interno diz que nenhum vereador, ao participar de uma reunião, e a defesa entendeu que não é que nem uma ciência exata, o direito é uma ciência que não é exata, como a matemática. Então, entendeu-se que, apesar de ser uma comissão processante, não é nem uma reunião ordinária, nem muito menos extraordinária, mas é uma reunião de uma comissão processante. Assim bem a defesa entendeu. E se um vereador faltar com o traje, que é o traje de um vereador, que é camisa social, gravata, calça social, sapato e terno, se ele não estiver com essa vestimenta, com este traje, ele pode ser, por qualquer cidadão, denunciado e nova comissão processante ser aberta. Então, foi por isso que hoje, nós mostramos no ao vivo, o carro estava ali estacionado, a gente mostrou que ele estava lá dentro do veículo, e ele não veio para, porque ele estava algemado e de roupa da Swap, a roupa vermelha, que é a roupa do sistema prisional do nosso país. Então, veja bem, a gente vai aguardar o desenrolar para a semana que vem, na terça-feira, às 9 horas da manhã, será o segundo momento, oportunidade, em que o vereador virá, então, provavelmente virá já de traje social, a roupa, como todo vereador deve se comparecer dentro da Câmara, dentro da parte ali onde sentam cada vereador. Então, ele virá, e até mais, porque nós estaremos transmitindo ao vivo. Terão pessoas gravando para depois ser postado nos veículos de comunicação, nas redes sociais. Bem como a própria Câmara de Vereadores, na sua rede social, Facebook, e também no YouTube, youtube.com.br, Câmara e Patinga, estará transmitindo ao vivo. Realmente foi sensato o pedido de adiamento, protocolado pela defesa, e bem como os membros da comissão, a presidenta Lênin Teixeira e os demais, vice-presidente e o relator, foram sensatos, unanimemente votaram em adiar para terça-feira. Então, terça-feira, 9 da manhã, a gente estará aqui de novo. Lembrando que no próximo dia 17, interinamente, assume a suplente de vereadora, ela Rominalda, que aguarda ansiosamente, não com pesar, não assim, falar, ah e tal, não. Eu conheço, é uma pessoa simpaticíssima, uma pessoa muito honesta, muito correta com as suas coisas. A Rominalda, por força da lei, vai assumir interinamente a vaga, até que ou seja julgado a quebra ou não do decoro parlamentar da comissão processante que poderá surgir, ou também de uma eventual renúncia do vereador Mazinho, a gente não sabe. O Luiz Márcio não renunciou, tá certo? A gente vai voltar no próximo vídeo, falando sobre aí a taxa de estacionamento. E vamos voltar no outro vídeo, um em seguida ao outro, nós vamos voltar falando, voltar falando sobre aí o aumento da passagem de ônibus de 3,80 para 4,20. Lembrando que a gente não é inimigo de ninguém, a gente respeita todos e gostaríamos que nos respeitassem, como até então parece que pararam os ataques inúteis. Se me chamar de trouxa, sou trouxa mesmo. Falar de ruim de paga, sou ruim de paga mesmo. Não é porque existe um versículo na Bíblia que diz, Romanos 3,23, que não há um justo sequer, nenhum, todos, aliás, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O versículo correto que eu queria dizer, falei um versículo, citei outro. Não, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O que não há um justo sequer é a primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10, depois você lê. atvdopovo.com, na cobertura, aqui da Operação Dolos, a gente se encontra aqui.